Oi pessoas, tudo bom? Vocês gostaram do meu turbante? Pra começar... Mentira gente, só tô com toalhinha na cabeça, porque o vídeo de hoje vai ser uma finalização Eu acho que eu não vou fazer suspense, você já viu aí no título do vídeo Hoje eu vou testar um creme da Soul Power Vocês também não liguem porque meu olho tá vermelho, porque eu acabei de lavar meu cabelo E minha camisa chega a tá molhada porque eu sou igual criança lavando o cabelo Eu me lambanço todo, eu me molho todo, eu sou terrível pra lavar meu cabelo Vocês já me conhecem, vou contar a real pra vocês Vocês sempre me pediram pra eu testar a Soul Power Mas eu particularmente nunca tinha usado nenhum produto da Soul Power Até que faz um tempinho atrás eu ganhei um press kit Pra quem não sabe o que é press kit, é o que as marcas mandam para os influenciadores Uns produtos lançamento pra testar Aí eu recebi uma das últimas linhas deles Que é essa daqui, ó É o Power Black Essa linha aqui é dedicada pro cabelo 4A, 4B, 4C O que eles chamam de crespo e crespíssimo Eu me toquei esses dias que eu nunca tinha finalizado meu cabelo só com creme Daí eu recebi essa linha que é composta De uma máscara, uma gelatina, um spray e o creme de pentear Que é isso daqui Eu já usei a máscara Que até tem um vídeo aqui no canal eu usando a máscara Se não me engano, se não tiver aqui Tá lá no Instagram Vocês aproveitam e me seguem no Instagram Meu Instagram é Eu já usei a máscara, gostei muito Já usei a gelatina Essa é a gelatina Essa é a gelatina Mano, a gelatina é muito boa Cara, é a melhor gelatina do mundo Vocês podem ver que, ó Acabou Só tem um restinho, um restinho do restinho do final Porque eu amei demais essa gelatina Se vocês quiserem que eu grave um vídeo Finalizando meu cabelo com essa gelatina Porque sim Eu finalizei meu cabelo só com essa gelatina E meu cabelo ficou muito, muito, muito definido Me deu muita definição E não ficou meu cabelo duro Ficou só naquele definido Só com um durinho de leve Foi perfeito Foi uma das melhores gelatinas Não Vou falar a verdade Foi a melhor gelatina que eu já usei na vida Se você quiser um vídeo só usando a gelatina Soul Power Comente aí embaixo Eu compro outro e trago vídeo mostrando como meu cabelo fica Eu só uso na gelatina Já é Mas isso é assunto pra um outro próximo vídeo Tá bom? Mas vamos falar do creme que eu vou testar hoje Então Eu nunca testei o creme Meu creme tá até lacradinho aqui Porque eu nunca testei ele Na verdade eu nunca testei nenhum creme da Soul Power Eu nunca testei nenhum shampoo Nenhum condicionador Nada Só que eu testei mesmo a gelatina E o spray Mas o spray não é aquela coisa que dá Nossa, uma mudança no meu cabelo Eu dou mais uma borrifadinha no day after É coisa boba Mas o creme mesmo Eu nunca testei nenhum creme de nenhuma linha E eu resolvi testar hoje junto com vocês Pra ver o que eu acho E as primeiras impressões Se você gosta de vídeo assim ou testando coisas aqui no canal Já deixa seu like Porque o seu like é muito importante E me incentiva mais a gravar vídeos assim Eu acho muito legal da embalagem Porque tem uma menina Com cabelo crespo E tá escrito aqui Textorizador de crespos Mano Textorizador de crespos Aqui tá dizendo que Desembaraços crespos Crespíssimos Mantendo com brilho, volume E maciez Vamos ver se vai ter brilho, volume e maciez Porque é isso que eu gosto de um creme Também uma coisa que eu gostei bastante Que ele tem vários óleos Tem manteiga de carité Manteiga de manga Babosa Óleo de coco Água de coco Colagem vegetal E glicerina vegetal Cara Como eu falo Sempre falo aqui Cabelo crespo Ama demais óleo Será que vai dar bom? Vamos lá testar agora Vou começar então Separando Meu cabelo Separei aqui meu cabelo Com as presilhas Falando separação Bem Hum Eu gosto de separar meu cabelo Pra ter uma noção Do que eu tô fazendo Se não o cabelo se mistura Eu não sei que parte eu passei creme Que parte eu não passei creme Eu gosto de separar Pra ficar uma coisa mais uniforme Separei aqui essa mecha E meu cabelo Está de úmido pra molhado Não tá encharcadão Porque tava na toalha Mas tá de úmido pra molhado O creme tá aqui Eu senti um pouco de dificuldade Com esse pumpzinho aqui Mas eu já vi Muitas pessoas reclamando E eu vi que era bem pior Porque parece que Esse creme aqui Tá mais fluido E tá melhor Mas mesmo assim Eu achei um pouco dificultoso Pra sair Sabe Essa embalagem É um pouco resistente E o cheiro É um pouquinho doce Vou passar essa quantidade aqui Ó Ele tem um pouquinho Efeito teia Ó E vou aplicar Já apliquei Nessa parte aqui Tô vendo que meu cabelo Ficou um pouquinho Branco E eu tô acostumado A passar Eu passei a quantidade Eu sou acostumado A passar Com os outros produtos Tô orando Que não fique Com falsa caspa Porque falsa caspa É horrível Eu tô finalizando Geralzão Aquela finalização Que eu faço rápida Não é uma finalização Super estruturada Tô passando Essa quantidade de produto Ó Vocês viram Que o produto é fluido Não é um creme Tão inconsistente Ele é bem levinho E é muito fácil De passar Ó Gente Eu já vi gente falando Que o creme Espumava E realmente Eu tô passando O creme Tá espumando Muito Sabe Tá como se fosse Um coache Aquele condicionador De limpeza Que faz aquela espuminha E ó Como meu cabelo tá Branco 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 Porque o creme Tá espumando Muito Não tá nem branco Por causa da quantidade Que eu não passei muito Tô acostumado A passar essa quantidade De produto Não tá branco Por causa da quantidade Mas tá branco Porque tá espumando Tá como se fosse Uma espuminha Do creme Ó Ou o tanto Que tá branco Agora é só orar Pra isso aqui Não dar falsa caspa Né Olha só Como é muita branca Ó Mas é isso Vou continuar aqui Na outra mecha Ó Vou pôr o produto Ó a quantidade Conforme vai Enluvando Vai ficando Esbranquiçado Vocês viram a quantidade Que eu passei Ó só Só no enluvamento Ó como que Meu cabelo ficou Viu como Meu cabelo Tava pretinho Ó como tá branco Igual esse lado Gente Olha Dei uma evitada De passar o creme Na raiz Sabe Direto na raiz Pra até não acumular Produtos na raiz Ó Deu uma distanciadinha Da raiz E apliquei aqui O creme Meu cabelo tá super Tá parecendo Até que tá platinado Agora vou dar Uma batida Né Como de costume Dei uma batida Aqui Ó como ele tá Até que tá definido Ó Tá bem definidinho Ó Tá bem definido Porém Muito branco Vou esperar secar agora E volto Pra mostrar O resultado Pra vocês Já é Mas quero que eu Te deixe aqui embaixo Também Se o seu cabelo Espumou já Com Soul Power Ou se deu esse resultado Ficou muito branco E o que que você Usou Pra amenizar isso Ou se ficou Com falsa caspa Ainda vou ver Se vou ficar com falsa caspa Quero ver também Esse resultado final Tá Mas deixa aí embaixo Que também quero saber de vocês Galera Meu cabelo secou Olha só Eu não diria Que meu cabelo Tá totalmente seco Mas ele tá Pelo menos 90% seco Sabe Deu muita Falsa caspa Ele tá super baixinho Porque não dei volume Nem nada Ele tá bem macio Tá muito macio O toque tá bem Agradável Tá muito macio De verdade Tá também Muito definido O único ruim Que ele tá com muita Falsa caspa Poxa Soul Power Você me prometeu Hein Galera Olha só Bati o secador E olha como ficou Tá vendo Olha o resultado Que ficou Ainda tá Com bastante Falsa caspa Mas já tá Bem menos Tá muito menos Do que tava antes Eu acho Se você dá uma batidinha Com o secador Se você dá uma resolvida Ou se passar um pouco De óleo Também dá uma resolvida Vamos lá na visão geral Do creme O cheiro é bom Não é um cheiro Muito doce O cheiro muito doce Injuativo Me incomoda demais O cheiro dá pra aguentar É um cheiro muito doce Também Não é um cheiro Muito cítrico Eu acho que ele tem manga Eu já vi que ele tem manga Se não me engano É um cheirinho meio de manga Meio adocicado Mas não é aquele Adocicado no extremo Os produtos Soul Power Não é aquele produto Super acessível É mais caro Do que o produto Soul Online É mais caro Que embeleze É mais caro Que escala Completamente mais caro Mas é um creme Que eu vejo Que ele tem Uma potência maior Ele tem mais ativos Ele tem mais óleos Sabe A concentração é maior E só o preço Que peca um pouquinho Porque um creme Desse custa 23, 26 Já vi Lugar de 30 reais Um pote De 500ml De creme E só o preço Que eu não acho Muito acessível Mas vale a pena Dar aquela investida Sabe Eu gostei bastante Porque deixou Meu cabelo bem macio E foi fácil De dar o volume Nem ativei o volume Máximo Mas você viu Como tá o antes Como tá o depois Eu dei só uma batidinha Com o secador O que eu não gostei mesmo Foi esses pontos Que eu falei pra vocês Se você já usou Esse creme Outros cremes da Soul Power Deixa aí Que eu também quero saber E qual a forma Que você usa também Que não deixa Tanta falsa caspa Me ajuda nessa também Só o que eu não gostei mesmo Foi a falsa caspa E o lance de ele espumar Que isso não me agrada tanto E é isso O vídeo de hoje foi esse Usando Soul Power Se você quiser Que eu teste aqui E traga pro canal Outros produtos Também deixa aí embaixo Eu vou adorar Siga também lá no Instagram Que eu também sou super ativo Lá no Instagram Que é Arroba Vandeirão Lá no cimento Me segue lá também Pra dar essa moral Me segue no Twitter também Eu tô também ativo no Twitter O Twitter Eu sei que quase ninguém usa Mas também quem usar Twitter Me segue lá Que é eu Vandeirão E é isso Até o próximo vídeo Até domingo que vem Fui Tchau Tchau Tchau